MÚSICA Tanto furado Tanto derrador Eles são franquejaram, prometeram que iam ver Uma desculpa da Bahia pra não refazer Refizeram de duro e de novo um grande bacanal Não repararam o Brasil porque era ilegal Tanto derrador Tanto furado Tanto derrador Pentei-lhe pra igreja Já que o bem te ajudou Coberam tanta missão Que os viermos são pagados O mapa interdaio Desfilaram os filhos meus O plano é de vocês Mas o dinheiro é de Deus Algo Talvez Atos S Me Deixaram febre o verde e o Brasil ia mudar Congelada a pátria pra botar as coisas no lugar Todo mundo, mundo inteiro, gasta passa, engolheu O povo se fudeu e a praça faleu Tanto derrado Tanto furado Tanto derrado Tanto furado Tanto derrado